Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar sobre um personagem místico e marcante da nossa história. Existem muitas lendas por trás desse personagem que vamos trabalhar. Muitas lendas e histórias, diga-se de passagem. O então, muito conhecido e famoso, monge João Maria de Jesus. Que passou aqui, na cidade de Ponta Grossa, no início do século XX. Dizia a lenda que o monge João Maria, em um certo dia, ele pregava as suas palavras. Foi perturbado por algumas crianças, que até mesmo jogaram algumas pedrinhas neles, deixando-o furioso. O monge ficou muito mais revoltado por causa dos pais, que não repreenderam os seus filhos. Esse foi o motivo que fez com que o monge falasse aquela frase. Em seguida, o monge esbravejou alto, dizendo a seguinte frase. Essa foi a frase pronunciada pelo monge João Maria de Jesus. Logo depois, na cidade de Ponta Grossa, houve uma grande tormenta de vento, chuva e granizo. Que destruiu parcialmente, casas e plantações. Entretanto, essa tormenta não atingiu o monge João Maria, que estava sentado debaixo de uma árvore. No local, onde hoje é o Olho d'água de São João Maria, localizado no bairro de Uvaranas. Mais precisamente, ali na Vila Ana Rita, que hoje é um ponto turístico da cidade de Ponta Grossa. Atenção pessoal, aqui é a entrada do Olho d'água do monge João Maria de Jesus. Tem uma escadaria aqui, vamos descendo aqui a escadaria. E vamos chegar lá no Olho d'água, local onde o monge ficou aqui, na cidade de Ponta Grossa. Estou chegando no Olho d'água. Aqui, tem várias, inúmeras imagens. Quando eu estive aqui, há vários, vários anos atrás, era diferente. Não tinha tantas imagens aqui, e nem a cobertura. Hoje, tem uma cobertura de ternite aqui, e as imagens. Na época, tinha esse barranco aqui, e várias muletas de madeira ali encostada, e cabeça de gesso, perna, braço, de madeira, ficavam aqui. Hoje, não tem mais, o Olho é só essas margens, a cobertura, e aqui, o Olho d'água. Essa água que nunca para de escorrer. Então, é isso, pessoal. Esse é o Olho d'água. Famoso Olho d'água, onde o monge parou aqui. E tem um quadrinho dele aqui, o quadrinho ali, com a foto dele. Então, é isso aqui, olha. Muito antigo esse local aqui. Algumas árvores ao redor. Muitos quadros aqui. Imagens. Velas derretidas. Então, é isso aí, pessoal. Está aqui, olha. Estou aqui. No Olho d'água do monge. Esse vendaval ocorreu. Em 11 de setembro de 1906. Que depois, cinco anos depois, em 1911, outro fato ocorreu. Que foi o ataque dos gafanhotos na cidade de Ponta Grossa. Que destruiu muitas lavouros. O monge João Maria de Jesus. Chamado de profeta e benzedeiro. Esse peregrino passou pelas cidades de Catanduas. Próximo a Cascavel, próximo a Cascavel, Guarapuava, Prudentópolis e seguiu até a Lapa. Onde ainda existe, hoje lá, a gruta do monge da Lapa. Que é esse o monge, João Maria de Jesus. O mesmo que passou aqui pela cidade de Ponta Grossa. Então, são três monges. O primeiro monge, o João Maria de Agostini. Que andou por muitos países. Trinta anos antes da aparição do segundo monge. Do segundo monge. Ele era de origem italiana. O segundo monge, esse já é o segundo monge, esse que passou aqui pela cidade de Ponta Grossa. O monge João Maria de Jesus. O terceiro monge, era o José Maria de Santo Agostinho. Ex-militar que participou da guerra do Contra-Estado. No ano de 1912, em Santa Catarina. Então, o povo, para eles, na época, o primeiro monge e o segundo monge, para eles, era um monge só. Que tanto que tem uma foto, onde diz ali, onde está escrito ali o nome do monge, João Maria de Jesus, com 188 anos. Então, o povo, essa crença popular, o povo acreditava que um só monge, de 180 anos, andou por todos esses lugares. Mas, na verdade, as histórias, as pesquisas históricas, nos relatam que são três monges, né? O qual eu já falei. Ok, pessoal? Então, esse é um breve relato da história dos monges, que deambulavam por várias cidades. Beleza, pessoal? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado. Até mais. Fui, pessoal.